Eu rezo e peço pra Deus cuidar, cuidar a sua vida, abençoar, abençoar, vou correr por você até o fim E assim eu sei que pra você também sou alguém que te faz tão bem, mas que amigo e irmão meu, valeu Eu rezo e peço pra Deus cuidar, cuidar a sua vida, abençoar, abençoar, vou correr por você até o fim E assim eu sei que pra você também sou alguém que te faz tão bem, mas que amigo e irmão meu, valeu Quando todos se forem, eu vou estar lá com você, amigos até depois do fim, valeu amigo Eu rezo e peço pra Deus cuidar, cuidar a sua vida, abençoar, abençoar, vou correr por você até o fim E assim eu sei que pra você também sou alguém que te faz tão bem, mas que amigo e irmão meu, valeu Eu rezo e peço pra Deus cuidar, cuidar da sua vida.